Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quer que você esqueça de ser mal-estar Ou seja, porque eu me sinto que você não me humilha E acredita que você pode ser tão capaz Porque você ama a sua frente Put your f****** hands up A CIDADE NO BRASIL 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 3, 3, 1, go! 3, 2, 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 go! 3, go! 3, 2, go! 3, 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 go!